Olá, comunidade do IFPR. Encerramos mais um ano de muita luta, de muito trabalho. Durante todo o 2021, a pandemia continuou nos impondo desafios. Tivemos que enfrentar as perdas e consolidar outras formas de conexão. Agora, vacinados e acreditando sempre nas soluções da ciência para a superação da pandemia, renovamos o fôlego para construir um 2022 melhor. Com um novo ano, novas oportunidades no horizonte. A partir do dia 3 de janeiro, o Sistema Eletrônico de Informações, o SEI, será implantado em todo o IFPR. Por meio dele, faremos a gestão dos nossos processos administrativos. Toda a tramitação de documento, desde a criação, passando pela edição e assinatura, até o armazenamento, será feita em ambiente virtual. Essa é uma ferramenta necessária para que possamos atender a legislação de acesso à informação. Com o SEI, teremos maior celeridade na gestão dos nossos processos em todas as unidades administrativas, bem como economia de material de expediente, de combustível e de outras despesas. Esperamos sensível melhora na comunicação interna. Sem falar na transparência proporcionada pelo sistema, qualquer processo vai estar acessível ao cidadão, à exceção dos casos que possuam ressalva de sigilo ou proteção de dados pessoais e sensíveis. A comissão central e as comissões locais do SEI, a DGPE e as CGPEs, atuaram fortemente durante o ano de 2021 para que o maior número de servidores realizasse a capacitação fornecida pela ENAP. Em paralelo, também realizaram capacitações internas, focadas em áreas com maior volume de processos. Vamos lançar ainda tutoriais de acesso ao sistema que estarão disponíveis em nosso portal, além de mais uma capacitação, dessa vez na plataforma AVA do IFPE. O sucesso da implantação do SEI depende de todos nós. A partir de 3 de janeiro, toda a comunicação que antes acontecia por requerimentos ou processos físicos, acontecerá pelo sistema. Então, contamos com cada um e com cada uma para a realização do projeto IFPE Sem Papel, acreditando mais uma vez na força de nossa união. Por fim, gostaria de expressar a todos e todas os melhores votos para 2022, que possamos continuar juntos, trabalhando por uma educação pública, inclusiva, de qualidade e verdadeiramente comprometida com o desenvolvimento social.